Quer viver bem e com qualidade de vida? Então você precisa conhecer o Boulevard Flamboyant Home Club. São apartamentos de 49 e 56 metros quadrados, com ou sem suíte. Uma vista privilegiada e uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, salão de jogos e muito mais. E atenção, preços promocionais de pré-lançamento. Apartamentos a partir de 144 mil com parcelas de 230 reais. E tudo isso faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. Não perca mais tempo e ligue agora para o plantão de vendas. O telefone é o 3307-3477, Boulevard Flamboyant. Venha conhecer!